Seja muito bem-vindo ao Manuacini, youtuber e marketing de tal E hoje nós vamos abordar um assunto que tem sido muito comentado Não só nos meus comentários, tem sido comentado Em geral, inclusive, que o YouTube se posicionando através de um vídeo no YouTube Criadores Vídeos longos ou vídeos curtos? Vídeos curtos ou vídeos longos? O que interessa mais para o YouTube? O que é melhor para o nosso canal? Isso nós vamos ver detalhadamente no nosso vídeo de hoje Eu vou explanar tanto o geral quanto também dentro do meu canal E vou mostrar para vocês todo um processo que deve ser feito para você optar Entre um vídeo longo ou um vídeo curto E o que isso interfere nas suas métricas Então vamos responder a essa pergunta Qual é a duração ideal para o seu vídeo? Mais longo de 15 minutos a pessoa vai ter o interesse de clicar no meu vídeo? Abrir meu vídeo para ver meu conteúdo? Poder ser um vídeo longo? E se eu tiver um vídeo de 4 minutos? Será que a pessoa vai ter interesse de clicar num vídeo de 4 minutos? Por quê? Há 4 minutos não vai dar tempo de lhe dar a informação que eu preciso Então nós vamos ver isso Mas vamos começar vendo os comentários de dois inscritos no canal no mesmo vídeo O último vídeo que foi feito Aqui do Nô Eu recebi o comentário do nosso amigo aqui, Carlos Júnior, do meu inscrito Seu conteúdo é top demais Quando você bota vídeo em meia hora, nem assiste Fica a dica de entregar um bom conteúdo em 10 minutos Eu falei obrigado pela dica E falei que isso aí ia acabar rendendo um vídeo para mim Por quê? Já várias pessoas falam para eu fazer vídeo curto E outras falam para eu fazer vídeo logo E aconteceu exatamente nesse mesmo gama de comentários Nesse mesmo dia Foi há dois dias atrás Foi o dia que esse vídeo entrou Que aqui em cima O outro comentário Eu? Não importa nenhuma Fico chateado com esse tipo de comentário Muito pelo contrário, Carlos Muito obrigado Eu agradeço a você É muito importante para mim o feedback É muito importante Porque se a maioria tiver a opinião do Carlos Eu tenho que me modificar Se meus vídeos começarem a cair por causa de tempo Eu tenho que me modificar Mas como eu falei É muito dividido as opiniões A pesquisa teria que ser feita E os números me mostram o resultado Os números do YouTube me mostram o resultado Do mesmo vídeo Como eu falei Também teve aqui Minha amiga Deixa eu chegar aqui Deixa eu subir aqui É que é Unhas e tutoriais por Rosa de Vida Eu assisto seus vídeos Mesmo que tenham meia hora Ou uma hora Coisas que você faz É para me ajudar E seus conteúdos Me ajudam muito Você compartilha seus conhecimentos Coisas que pouquíssimas pessoas fazem Sou muito grato a você Aprendi muito com você Deixa eu ver só Eu comento com ela Que já tinha tido comentário Nesse vídeo No qual eu respondi E pensei até em fazer um outro vídeo Inclusive na mesma semana Porque esse assunto De um tempo para cá Está sendo muito cogitado Nessa mesma semana O YouTube O criador do YouTube Tinha lançado um vídeo Que vocês vão ver Eu comentando sobre o vídeo do YouTube Dentro desse vídeo ainda Sobre exatamente esse assunto Vídeo longo ou vídeo curto E aí ela me responde Que viu O vídeo do YouTube também Então se o vídeo For interessante das pessoas A gente vai assistir Não importa o tempo E o que vale é o conteúdo Isso é que nós estamos abrangendo Dentro desse vídeo Vídeo curto Ou vídeo longo O que importa realmente Para os nossos inscritos Para os nossos espectadores Ou para o YouTube É por isso Que eu gosto muito E peço sempre Me deem feedback Crítica é sempre construtiva Eu não vejo ninguém Me dar uma crítica de maldade Ou reclamar por reclamar Todas as críticas E todas as dicas Que eu venho recebendo Dos meus inscritos Ajudam muito o meu canal a crescer Então continue Sendo para elogiar Para criticar Para dizer que está bom Ou que está ruim Continue me ajudando Nessa jornada Então eu poderia Parar no primeiro comentário Do meu inscrito Carlos E falar Bom, então agora Eu vou fazer vídeo curto Ou então eu poderia Pegar o da Rosa E falar Não, então agora Eu vou fazer vídeo longo É por isso que a gente Tem que analisar tudo Tudo, tudo Dentro do nosso vídeo E agora eu vou mostrar Para vocês como deve ser Feita essa análise Para você poder Ter um vídeo bem sucedido Independente dele ser longo Ou ser curto Por isso que nós vamos Tem que analisar tudo Inclusive as estatísticas Inclusive as informações Do próprio YouTube Se o vídeo for longo As pessoas vão ter a tendência A ficar mais tempo Dentro do meu vídeo Isso sim, acontece Isso é matemático Se o vídeo tem 40 minutos A tendência da média dela Ser de 10 minutos De 8 minutos É muito grande Porque a pessoa vai ficando Até um certo tempo Na média E quem viu os 40 minutos Vai fazer essa média sumir Mas A matemática Parece simples Mas ela não é tão simples Como que pode 2 Ser maior do que 4 Sim Às vezes 2 minutos São maiores do que 4 minutos Para a gente São muito mais importantes Porque o percentual Num vídeo A pessoa ficou 2 minutos Num vídeo de 3 Que é acima de 50% É muito maior Do que a pessoa Que ficou 4 minutos Num vídeo de 10 Que dá 40% Então Essa parte da matemática Nós vamos ter que observar Durante esse vídeo Lá no analítico Nós vamos chegar lá Então todos esses detalhes Têm que ser levados Em consideração Para a gente poder saber Qual é o melhor tempo Do nosso vídeo Então se você está falando Que 2 minutos É um percentual ótimo Em vídeo de 4 minutos Então o vídeo curto É a solução Não Então essa é a eterna dúvida Vai ser a eterna resenha A eterna discussão Antes que a dor de conteúdo E aí agora Já chegou o short né Para ferrar a bagaça toda Mas vamos deixar Esse piquinha roxo de lado Vamos tocar o barco Com vídeos Por baixo de 1 minuto Vamos esquecer Esses vídeos curtinhos De menos de 1 minuto De até 1 minuto Para lá O short não vai entrar Nessa briga hoje Como nós acabamos De ver no nosso comentário Existe Escritos que preferem Vídeos menores Espectadores que preferem Vídeos menores E escritos Espectadores que preferem Vídeos maiores Então como é que nós vamos Destrinchar isso A partir de agora Bom Já vou de cara avisando Como eu não sou de enrolar A minha opinião E na verdade Tudo que eu venho estudando Está levando a isso É independente O número De minutos Do seu vídeo É independente O tempo de duração Do seu vídeo Então não fica preocupado Com o tamanho do seu vídeo Eu vou te mostrar O que você precisa Se preocupar Para fazer um vídeo O YouTube Ele quer vídeos Que funcionem No nosso canal Independente do tempo O YouTube Quer vídeos Que funcionem No nosso canal Que atrai a público Que tenha retenção Essa palavra Muito importante Chamada retenção Essa nós temos Não nos preocupar sempre Então o YouTube Ele quer isso Funcionou Tanto faz Um vídeo de dois minutos Como um vídeo de vinte Inclusive o short Que eu falei Que não ia comentar Nesse vídeo Mas ele também Distribui o short Menos de um minuto Mas o que importa É a realidade Do seu canal É a realidade Do nosso público Então a primeira coisa Que nós temos Que conhecer É O nosso público Os nossos espectadores Tanto os inscritos Quanto os não inscritos A variante Que nós temos No analítico De inscritos E não inscritos A faixa de idade deles Você tem que inclusive Saber o sexo Do seu público Você tem que saber Todas as informações Dos seus inscritos E não inscritos Porque o YouTube Te dá isso Inclusive no vídeo anterior Onde eu fiz Vídeo review Para ver Quando eu falei Não adianta você Trabalhar Fazer um vídeo Maravilhoso Um anúncio perfeito Sobre esmaltes E pegar esse anúncio E colocar ele Num vídeo Num canal de futebol Não adianta Porque o pessoal Que está vendo futebol Não quer saber De pintar a unha Aparentemente não Mas hoje a gente Não sabe Mas não quer saber De pintar a unha O pessoal Que está vendo futebol Ele quer ver gols Quer ver lances Quer saber futebol Então você tem que conhecer O seu público Para saber qual tipo De vídeo você tem que fazer Então eu conheço O meu público Eu faço vídeos Sabendo a faixa de idade Do meu público Eu faço vídeos Sabendo o sexo Do meu público Sabendo o meu público E adoro quando Pinta esses comentários E esse canal aqui Eu garanto para vocês Sempre vai estar Atento aos comentários E cada vez que tiver Uma sugestão De um vídeo Que acabou Resultando esse Como foi os dois comentários Que resultaram esse vídeo Eu faria o vídeo Com o maior prazer Eu adoro isso E por isso Que o comentário Também é importante O feedback é importante Porque eu sei A satisfação de vocês Através do comentário Se está legal Ou você não está E o segundo passo Ele é segundo Mas ele é tão importante Quanto o primeiro Eu já fiz Um ou dois vídeos Sobre ele Roteiro Tem que ter roteiro Você só prende A atenção do público Com um bom roteiro Você tem que ir Numa ordem cronológica Você não pode Atropelar Você não pode Ir e voltar Repetir as coisas No roteiro O roteiro É de fundamental importância Para o vídeo De sucesso Não sei se vocês lembram Quem costuma ver Meus vídeos sempre Com certeza já ouviu Falar isso Que você pode crescer No YouTube da noite Por dia Você pode fazer assim Foguete Até o brasileiro Deu um sorteio Também Ficou 10 minutos Ela desceu Foi o máximo Para ele Foi muito bom Eu na época Eu citei inclusive Pessoal que faz escalada Que sobe Vai lá Coloca Uma bandeira E desce Não pode ficar lá Porque congela Então eu citei Exatamente isso A pessoa pode crescer Da noite por dia No YouTube Mas para se manter Lá em cima Ou ela tem uma base Ou ela vai ter que criar base E ela só cria Essa base Através de uma organização Ela só cria Essa base Através de planejamento E dentro da organização Do planejamento A peça fundamental É o roteiro Eu tenho aqui Vou mostrar para vocês Vou chegar aqui Lembra que falei Para vocês Que você pode crescer Da noite para o dia No YouTube É o meu tópico Para lembrar O que eu tenho que falar Para vocês nessa parte É o roteiro É de suma importância O roteiro Então tanto faz Se o vídeo é longo Ou é curto A importância Vai ser a essência dele Vai ser o roteiro Não dá mais hoje Para você pegar Ligar A câmera E começar a gravar A menos que seja vlog Mas mesmo assim O pessoal do vlog Que faz sucesso Eles tem roteiro Não cabe mais espaço Para amadores Vamos dizer assim Não dá mais Para ficar no amadorismo Dentro do YouTube Se você quer levar Com profissão Se você quer ter um canal De amadorismo Não está preocupado Com a profissão Mas sim Aí você pode Não precisa seguir Essas técnicas todas E nem provavelmente Estaria vendo Esse vídeo aqui Se você não tivesse Esse interesse E saliento a vocês Que eu faço Meu roteiro Meu primeiro roteiro Com todas as informações Que eu preciso Das pesquisas Eu faço as pesquisas Todas e coloco Dá um roteiro imenso Aí eu leio Aquele roteiro todo E depois Eu crio O meu segundo roteiro Aí eu crio O roteiro da gravação Como eu mostrei No vídeo De como eu fazia o roteiro Eu posto tópicos Como vocês acabaram de ver É um tópico Eu já sei Como desenvolver Aquele assunto Mas aquele tópico Ele está Numa ordem cronológica Para eu poder entregar Um vídeo de boa qualidade Para vocês Isso tudo Que eu estou falando É o seguinte Quando a gente define O assunto Quem vai definir O tempo do vídeo É o roteiro Ele é que vai definir Se o vídeo vai ser longo Ou curto Dentro desse roteiro Eu tenho que entregar Informação Se eu entregar em 5 minutos Beleza Se eu entregar em 30 Beleza também O objetivo do Mario Principalmente Que ele não abre mão Mario Massini Não abre mão É de entregar para você Um conteúdo completo Isso eu não abro mão Eu não deixo nada Pela metade Eu não fico assim Compre meu curso Já falei para vocês Eu vou ter o curso Vou ter meu curso Acredito que sai No máximo Daqui a 4 meses Esse curso já esteja na Hotmart Mas você vai falar o que? Ah Mario Você vai começar A capar seus vídeos Entre aspas Para vender curso Não Vocês vão continuar Tendo todas as informações Necessárias Dos meus vídeos Só que o curso Ainda mais Como eu também já falei Você organiza os vídeos Você vem em uma ordem Cronológica Em uma ordem Em roteiro Para você poder estudar Então eu não deixo Não deixo mesmo Nada pela metade Às vezes acontece Do vídeo ficar pela metade A informação não Mas eu falo Logo aqui embaixo Já está a segunda parte do vídeo Senão esse vídeo Ia ficar com 3 horas E realmente meus vídeos Acabam sendo longos Porque eu tenho essa mania De ser detalhado E acontece É o meu jeito de trabalhar E além de tudo Quando a gente for gravar Um roteiro Facilita depois na edição Que por exemplo Depois de eu ter feito o roteiro Está tudo pronto Quando eu começo O processo de gravação Até o vídeo estar pronto Para ir ao ar Um vídeo de 10 minutos Para cada 10 minutos Eu levo 3 horas Então quando você vê Aquele vídeo de 30 minutos Eu não levo as 9 horas Mas digamos que eu levei Umas 6 horas Né? Porque é Mas a proporção Para 10 minutos Seria 3 horas Para 30 minutos Seria 6 horas Que aí diminui Porque acaba tudo Ficando uma gravação E uma edição só Então não dá Para fazer as coisas ao lento Você tem que ter uma sequência Você tem que ter um planejamento Imagine se não tivesse roteiro Quanto tempo eu levaria Entre gravar Editar e publicar O que acontece isso? Porque quando nós gravamos Mesmo com roteiro A gente acrescenta as coisas Na hora de desenvolver o assunto A gente acrescenta as coisas Às vezes a gente repete as coisas Sem perceber E na edição Você tem como cortar Você tem aquela sequência Porque às vezes Aquilo que você falou Está fora da ordem cronológica Do seu roteiro Você fala Pô, isso não é aqui Eu já falei isso Ou eu vou falar isso Lá na frente Então o roteiro Faciliza isso E se eu não tivesse feito o roteiro Quantas horas Eu ia levar para gravar Editar Até colocar esse vídeo no ar Eu ia economizar o tempo De fazer o roteiro Mas quantas horas Isso ia acontecer Dois dias, três dias Fazer um vídeo em 30 minutos É muito complicado Tem que ter roteiro E o importante Do nosso canal Dos nossos vídeos É a credibilidade do canal Você tem que passar A credibilidade Você tanto faz no início Vamos lá que você faça Um canal de fofocas Você tem que dar A fofoca boa Você tem que estar Sempre antenado na informação Você tem que ser rápido Dura na informação Isso é a credibilidade Do seu canal Digamos que você queira fazer Um canal de mentira A lorota tem que ser boa Minha avó tinha uma música Que tinha que cantar Mas que mentira Que lorota tá boa Mas que mentira Que lorota tá boa Ou seja, um mentiroso Ele tem que ser um bom mentiroso Ele tem que convencer Seja ele num vídeo De dois minutos mentindo Ou num vídeo De trinta minutos mentindo O importante Volto a dizer Não é o tamanho do vídeo Não é o tempo do vídeo O importante é A credibilidade Que o seu canal tem A credibilidade Que o seu vídeo tem que ter Então tanto faz Você tem que entregar O que prometeu Seja ele de cinco Dez, quinze, vinte, trinta, quarenta Uma hora, dois dias Você tem que entregar O que o seu canal É comprometido a informar Então quem vai decidir O tempo que vai ficar No seu vídeo É o espectador É o inscrito Como a gente acabou De ver nos nossos comentários Tem um inscrito Que ele se sente bem Com dez minutos Já o outro Ele se sente bem Com vídeos longos Então, mas o importante É o seguinte Ele se sentir bem Como ele falou Eu não vou entrar Eu não entro nos vídeos De trinta minutos Porque ele não se sente bem Vendo vídeos de trinta minutos Mas nos vídeos de dez Que ele entra Ele tem que sair dali Satisfeito com o meu vídeo Já o outro Que se sente bem Com meus trinta minutos Ele tem que sair dali Após os trinta minutos Se sentindo bem Se sentindo informado Isso é importante No vídeo Ele não pode sair dali Sentindo que ele foi enrolado Que eu embromei Que eu enchi linguiça Como se diz Ele tem que sair dali Cem por cento informado Bom, Mari Então você está querendo dizer Que os vídeos maiores Estão os melhores E você já decidiu Não, não decidi Eu estou analisando tudo Como eu falei Eu estou analisando o meu canal Por isso eu me preocupo Muito com o comentário Se um comentou Que é vídeo curto Comentou que é vídeo longo Eu vou tentar analisar Isso tudo E para analisar isso Eu tenho que fazer teste E eu faço muito teste Posso dizer Que eu faço muito Eu estou sempre fazendo teste Isso também eu já falei para vocês É muito importante Fazer teste no seu canal Eu vou mostrar para vocês Os testes que eu fiz Com os vídeos Curtos Eu já fiz teste Com vídeo curto no meu canal Com vídeo de menos de cinco minutos De zero a cinco De cinco a dez De dez a vinte E acima de vinte Eu faço esses testes E eu vou mostrar para vocês Dentro do meu canal Através dos vídeos O resultado desses testes Vídeos mais curtos Vídeos mais longos Vídeos médios Como eu falei para vocês Eu sempre faço testes Eu realmente Eu não fico estagnado Eu fico sempre tentando Descobrir qual é O melhor perfil Para o meu canal Eu fiz teste De vídeos curtos Mas eles não deram Resultado no meu canal Aqui Quatro minutos Como publicar vídeo Lembrando que Eu fazia os testes Mas eu dava Informação dentro do vídeo Eu procurei fazer vídeos Objetivos Voltados para YouTube Que eu conseguisse Dar informação completa Em quatro minutos E cinco minutos Ou seja Eu não fazia um processo O passo a passo Que a gente faz Eu ia específico No assunto Como publicar vídeo Como ocultar escritos Quatro minutos Cinquenta Que foi bem Como gravar a tela Pelo celular Cinco minutos Vinte e nove Olha Engraçado Passava de seis minutos Já crescia o número De visualizações Mas lá Foi para noventa e três Dez minutos Setenta e cinco Voltei para quatro Trinta e sete Fui para vinte e quatro minutos Cento e oitenta e nove Foi sete Mas caiu para quarenta Mas aqui é outro tipo de vídeo Aquele vídeo do momento Onde a gente tem um assunto Do momento Ou ele explode Naquele momento Ou se ele não explodiu Ele não vai explodir mais Porque isso aí já Dez meses atrás É um assunto Que todo mundo já sabe Que os likes não aparecem Para mais ninguém Só para a gente Aí Aí subiu Mas o mesmo de sete Do lado Dá quatrocentos e pouco Que não é um assunto pontual Aqui não Aqui é produto Também pontual De venda De Black Friday Então também Não pegou na época Mas até me resultou Uma venda Trinta e seis visualizações Me resultou uma venda Não é normal isso Mas resultou Então eu fiz esses testes Como eu falo Eu não fico assim Ah o Mario sabe tudo Então o Mario só vai botar Vídeos longos Em compensação Tem um ou outro vídeo curto Que pega Não é o normal 3 minutos e 52 110 views Mas não é o normal Dos vídeos curtos No meu canal pegar O meu canal Ele pega vídeos Assim mais de Entre 10 e 20 minutos Ele já pega Um bom corpo Mas acima de 20 minutos Ele pega legal Tanto é pelo tempo Quer ver A gente vai ver aqui Pelos mais Os mais populares Que eu vou ter vídeo O primeiro vídeo Ele é longo O segundo é curto Vamos ver aqui Aqui por exemplo Então vamos lá Esse aqui é o mais visto Há um mês 15 mil visualizações No segundo Ele tem um ano Ele tem 11 mil visualizações Mas é um tutorial Esse é aquele vídeo eterno Que eu falo pra vocês Toda vez que alguém Quiser saber sobre Shotcut Como instalar um Shotcut Esse vídeo vai estar atualizado Ele vai ter visualizações Inclusive ele tem Uma atualização dele Que não emplacou A recente Mas Esse aqui é primordial Foi lá Botou na pesquisa Como baixar Shotcut Como instalar Shotcut Vai ser levado a ele Pelo SEO do YouTube Depois teve isso aqui Que foi um vídeo De momentâneo Há um ano atrás 6.700 O WhatsApp Não volta mais atrás Esse vídeo No mês Ele pegou 6 mil visualizações Depois dos outros meses Ele até pega Essas 700 Aí esse aqui É um mês 6.800 Esse aqui é outro Também Outro que é tutorial Vai ficar a vida inteira Enquanto houver Canva Enquanto houver Shotcut Ele vai ficar a vida inteira Rendendo pra mim Algum dinheiro E rendendo visualizações Que é como trocar Ou remover a logomarca No Shotcut Ou no Canva Então ele vai Continuar Durante muito tempo Mas o que interessa pra gente É ver o tempo do vídeo Então o vídeo mais longo De 36 minutos Ele tá me dando 15 mil visualizações Esse é o único vídeo Que eu posso falar Muito pequeno Esse aqui como eu falei Foi um vídeo de época Mas tem 9 minutos E na verdade Esse aqui que seria o terceiro Porque esse tem 6.800 Esse 6.700 Esse teria que estar aqui Então o primeiro E o terceiro Eles tem mais de 35 Um tem 38 Outro tem 36 Esse aqui 9 minutos Não é totalmente Um vídeo curto Entendeu? Agora esse aqui 39 minutos 4.400 14 minutos 4.300 É um vídeo Médio 29 Mas você pode ver Que os vídeos Meus ranqueados E os melhores ranqueados Todos eles São vídeos longos E recente Ou seja O meu público atual Ele abraça Meus vídeos longos Então baseando por aqui Eu teria que só fazer Vídeos longos Mas não Como eu falo Eu faço vídeo Do tamanho exato Pra entregar a informação E em relação A monetização É outra história Nós vamos ver ainda Nesse vídeo No final do vídeo Nós vamos ver Em relação A monetização Eu vou mostrar Exatamente Qual a posição Do YouTube Em relação A monetização Mas eu já fiz vídeo Inclusive sobre isso Então se você Não viu esse vídeo Provavelmente você Não é meu inscrito Aproveita o momento Se inscreva no canal Não deixe Se inscrever no canal E pra quem é inscrito Não deixe de dar o like Que eu sempre esqueço de pedir Mas eu lembrei agora Que eu anotei ali na tela Então como a gente acabou de ver Eu não tenho um padrão De minutos Foram feitos vários testes E eu não tenho O meu padrão É de entregar o vídeo Fica impossível gente Eu fazer um vídeo De guia tutorial Um passo a passo tutorial De como criar um canal Na raiz Com menos de 10 minutos Nem com menos de 15 Nem com menos de 20 Com o meu detalhe Tem gente que consegue Até com 20 minutos Que eu já vi Eu vejo também meus concorrentes Eu não fico Meus concorrentes e amigos Eu não fico só no meu mundo Eu vou nos outros canais Eu vejo Vídeos de outras pessoas Eu vejo vídeos Com 10 minutos Que não entregam nada E vejo vídeos Com 10 minutos Que entregam tudo Eu vejo vídeos de 20 Que não entrega nada Vejo vídeos de 20 Que entrega tudo O que é importante Como eu sempre falei Não deixar Em nenhum momento O seu vídeo ficar capego Inclusive Sempre olhando Para dentro do Analytics E é o que nós vamos fazer agora Estar sempre atento Aos números do seu Analytics Aos números dos seus vídeos Eu separei 4 vídeos Nós vamos ver agora O de 10 O de 20 O de 30 E o mais 20 Para a gente poder entender Dentro do nosso Analytics O que eu estou falando Para nós podemos analisar Por dentro dos nossos vídeos Eu separei aqui 4 vídeos Basicamente Todos eles 3 deles Com o mesmo número De visualizações Eu vi aqui Acho que é da faixa de 500 Entre 500 e 600 visualizações Esse aqui 535 Para a gente poder comparar Esse vídeo Ele tem 36 minutos A duração média De visualização dele 8 minutos e 23 Com 23% Mas 8 minutos e 23 De média É muito bom Você está aprendendo Quase os 10 minutos Que o YouTube tanto gosta Aí você vê aqui Que aqui cai bastante Mas depois ele vai Caindo aos poucos Ele vai mantendo Uma regularidade Até terminar o vídeo E aqui me diz Que 73% Dos espectadores Ainda estão Até os 30 segundos Aí ele diz aqui Que esse percentual Está acima da média Então é um vídeo De 36 minutos Que prendeu 20% 20% 8,23 Em matéria De tempo médio Muito bom Mas em matéria De percentual É ruim Bom mesmo É quando passa Dos 40% Como um vídeo Bem longo Agora vamos A um vídeo médio De 20 minutos E um vídeo De 10 minutos Esse é um vídeo De 20 minutos Somente tem 545 Visualizações Olha o percentual dele Muito ruim 18,5 Já fiz de tudo Troquei cá Mas eu nunca podia fazer Eu troquei Ele fica com 13,43 de média E 66% Ainda estão assistindo Até os 30 segundos Ou seja Está dentro da média Estava colocando aqui Que esse percentual Está dentro da média E ele começa a cair Cair, cair, cair E vai caindo Então ele não manteve a curva Essa parte aqui Em cinza Que é a minha retenção Ideal É a minha retenção Do meu canal normal Então esse está bem Abaixo da média É um vídeo De 20 minutos Ele está abaixo Em duração média Em visualização E abaixo Em percentual Agora vamos ver Um vídeo de 10 minutos Já aqui no vídeo De 10 minutos Esse aqui teve Um pouco mais De 650 visualizações A duração média De 4 minutos E 17 Ou seja Metade Da duração Média Do meu vídeo De 36 minutos Com compensação Ele está batendo Quase os 40% De tempo Médio visualizado E a curva dele Está dentro Do meu padrão E até maior Até o final É um vídeo Que prendeu a atenção Do início Ao fim Sendo que no início Dos primeiros 30 segundos 54% Só que ficou Ou seja Está dentro Da média também Mas bem menos Que os 70% Que ficou no vídeo longo E dali em diante Ele mantém O pessoal não largou o vídeo Essa é a diferença E deu 40% Arredondando De percentual De visualização Então o que Que eu tenho que fazer Eu tenho que conseguir Descobrir O que que eu fiz Nesse vídeo de 10 minutos E tentar replicar Ele para um vídeo De 20 Para um vídeo de 30 Se for o caso De eu ter que dar A informação No vídeo de 30 Ou no vídeo de 20 E aqui é um vídeo Como vender Se aparecer Ou seja Eu vou Mostro como buscar Um produto Na Hotmart Para trazer para um vídeo Dar Para um vídeo de venda Que ele está fazendo Essa série de canais de venda Então ao tempo todo Ele tem que prender atenção Porque você vai passar Pelo processo De escolha de produto Você vai passar Pelo processo De ver se a página De vendas é boa Aqui eu estou ensinando Como escolher o produto Então é um vídeo Que realmente Ele dificilmente Ele vai cair E sendo assim O percentual ficou muito bom E foi um vídeo curto Um vídeo objetivo Ou seja Em 10 minutos Eu consegui entregar O que eu pretendia Agora vamos ver O vídeo mais visto Do canal O vídeo mais visto Do canal Que é esse aqui Ele tem 15 mil 15.400 Visualizações A média de duração 7.400 7.400 E é um vídeo de 36 minutos É a duração É a duração Basicamente O outro também tinha 36 minutos Aqui ele durou 8 Mas ele não pegou Tantas visualizações Conforme aumenta O número de visualizações As métricas mudam Porque a tendência De quanto mais gente Estiver assistindo Menor seu percentual Visualizado E menor seu tempo De duração Porque muita gente Pode largar no início Ou muita gente Pode ficar no final Mas na média Quanto mais gente O normal é cair Isso aqui Então ele tem 21% De visualização Metade do que De 10 minutos tem Mas ele é o vídeo Mais visto É o vídeo que mais me dá retorno Ele tem 7.39 de minutos Ou seja O dobro Do que nós acabamos de ver Então é essas As análises Que nós temos que fazer O ideal É pegar aquele percentual De 40% E ser aqui Nesse vídeo Que aí teriam 15 minutos De visualização em média Seria excelente O YouTube ia me amar Ia distribuir cada vez mais Esse vídeo Essa é a ideia Que nós temos Nós temos que ver Esse número lá O início Ele continua lá Com 70% acima E é o natural De despencar E depois ele vem Caindo aos poucos Ele fica um pouco Abaixo da média Mas sempre beirando a média Por ser um vídeo Muito longo E ser um vídeo Muito bem visto Isso é natural Acontecer E eu vou mostrar Para vocês agora A média total Do meu canal E das estatísticas Do canal Eu já separei aqui Porcentagem visualizada Em média Do meu canal A média 25% Então aquele que deu 21% está perto da média Aquele que deu 40% Está muito acima da média Como foi a escolha do produto Se você quer aprender A fazer aquilo Você vai ter que prestar Atenção do início Ao fim Então a maioria Então a maioria Que quer aprender Ela vai até o final Do vídeo Os outros Chegam no meio Ah não quero mais Saber disso Largo Que faz essa média Cair Mas o elevado Mesmo da média Sempre que for um tutorial Passo a passo Explicando Detalhado O que você tem Que até o final Para aprender O processo completo Ele levanta a média Então a média Do meu canal É 25% Então todos os vídeos Que nós vimos Estão bem dentro da média Sendo que os maiores Estão trazendo mais tempo Da pessoa ficar na plataforma Está me trazendo mais retorno Por causa dos anúncios Que passam todos os tipos de anúncios No início No meio E no fim Então não adianta você fazer Um vídeo incrível Se não der retenção Como a gente acabou de ver Já em relação A monetização Como eu havia prometido Que eu também ia explicar É diferente Os vídeos maiores Têm mais chances De passar anúncios Os vídeos até 8 minutos Eles vão ter aquele anúncio inicial A gente abriu E já passa o anúncio Nos vídeos de 8 a 10 minutos Ele já tem Anúncio inicial Ele pode ter intermediário E você já pode escolher Onde vai esse anúncio intermediário Ou deixar pelo próprio YouTube E acima de 10 Ele tem o inicial Tem um anúncio Quando termina E tem o intermediário Você também podendo escolher Onde colocar o intermediário Ou deixar por conta do YouTube Eu praticamente Eu deixo sempre por conta do YouTube Porque eu sempre esqueço De fazer isso Vou mostrar agora pra vocês Dentro do vídeo Como a gente faz Essa parte de colocação De anúncios Aliás, antes da gente Vá dentro do vídeo Quando eu estava fazendo Este vídeo Uma espírita Fez um comentário A minha amiga Vamos dar uma olhada No comentário dela E depois diretamente Eu já vou Pra dentro do meu canal E por coincidência Quando eu estava fazendo Esse vídeo aqui Pra mostrar Em relação aos anúncios Que eu acabei de explicar Pra vocês Como é feito A monetização Pelo tempo de vídeo A minha amiga aqui Outra de maquiagem E de unhas Ela colocou assim pra mim Caramba Até rodar seu canal É uns 4 anúncios KKK Já tinha visto Outro inscrito Falar sobre isso também É porque eu segui Eu mudei Eu botei Sério? Isso não é legal Vou ver o que está acontecendo Porque ela perguntava É bom ou não é bom? É bom Você ter anúncios No seu canal É bom porque você ganha dinheiro Mas eles estão todos No início Pela segunda informação Que eu tenho Eu teria que ter colocado Manualmente Como eu mostrei pra vocês Os anúncios Mas eu nunca coloco Ou eu esqueço Eu não tenho tempo Ou eu realmente Eu não sou um expert Na hora de colocar o anúncio Porque eu terei que ver O vídeo todo de novo Pra colocar o anúncio E eu faço muita quantidade De vídeo Não só pra esse canal Eu perderia muito tempo pra isso Então eu deixo A critério do YouTube Aí o YouTube pensou o que? Tá dando certo Colocar no início Do vídeo do Mario Então vamos colocar No início do vídeo do Mario Então é o próprio robô do YouTube Que identifica A melhor hora De colocar os anúncios Dentro do meu vídeo De ou não tem culpa Eu poderia até melhorar Que eu mostrei pra vocês Escolhendo a hora certa Dos anúncios dentais Mas como eu falei Eu nunca lembro E acabo não tendo tempo mesmo E mais uma vez Muito obrigado A minha amiga Maquiagem de unhas Pelo feedback Porque como é que funciona isso? Quando a gente vai colocar um vídeo A gente tem que vir aqui E ativar as monetizações Concluído Ela vai abrir isso daqui Aqui eu não posso mexer Que é o anúncio do display É o YouTube que decide Anúncio de sobreposição Tudo isso aqui Eu posso deixar Ou tirar Mas cada vez que eu tiro isso Deixa de ter um anúncio Eu deixo de faturar Com os meus vídeos Patrocinados Anúncios em vídeos puláveis Anúncios em vídeos não puláveis Posições do anúncio em vídeo Antes do vídeo Anúncio precedente Eu deixo sempre marcado Durante o vídeo Anúncio intermediário E depois do vídeo E dentro dos anúncios intermediários Que é durante o vídeo Vem aqui Por padrão Os anúncios intermediários São posicionados Em pausas naturais do vídeo Para equilibrar A experiência do espectador E os rendimentos Do criador de conteúdo Saiba mais E gerenciar anúncio intermediário Eu não gerencio Anúncio intermediário Gerenciar os anúncios intermediários É você decidir Em que minuto Que vai entrar o anúncio Incluir o intervalo de anúncio Incluir o intervalo de anúncio É você decidir Eu não faço isso Eu deixo por conta Do robozinho do YouTube Amaro, então agora Eu só vou fazer vídeo Acima de 10 minutos E eu vou escolher Onde colocar meu anúncio Não, não é bem assim Acabamos de ver Que a retenção é importante Digamos que você faça Um vídeo de 15 minutos E você resolva manualmente Colocar o seu anúncio No minuto 6 E sua retenção Vai até o minuto 4 Não adianta nada Ah, mas aí está resolvido Então, se a minha retenção É até o minuto 4 Eu vou pegar todos os meus anúncios E vou colocar Até o minuto 2 Para ter certeza Que todo mundo vai ver E aí pode atrapalhar Sua retenção de outra forma As pessoas podem desistir De ver o seu vídeo por isso O comentário da minha amiga Eu fui lá ver O que eu poderia fazer E acabei exposto Porque para vocês Eu acabo esquecendo Então a minha opção É deixar o YouTube Colocar do jeito que ele quiser Do jeito que ele achar melhor Ele, o robozinho Sabe da minha retenção Vou deixar o barco rolar Mas se isso for atrapalhar muito Eu mesmo posso ir lá E colocar manualmente E assim nós vamos chegando A conclusão De tudo que temos que fazer Para nós termos um vídeo Que tenha uma boa retenção Seja ele curto Ou seja ele longo O YouTube também está Com essa preocupação De transformar isso Cada vez em mais informação O canal do YouTube Criadores Mês passado Colocou um vídeo Exatamente sobre isso A posição real O que que o YouTube Peça de vídeos longos E vídeos curtos Nós vamos ver esse vídeo juntos Eu vou parar Vou fazer comentários Pertinentes Ao vídeo que eu estou fazendo hoje Comentários pertinentes A solução que nós temos Que encontrar para o nosso canal Do vídeo ideal Do tempo ideal Então vamos ver esse vídeo Que é importantíssimo Se vocês não estão inscritos No canal do YouTube Criadores É bom se inscrever É um canal do YouTube mesmo Como eu acabei de falar Que traz essas informações Com vídeos em português Para a gente Aqui o próprio YouTube Do YouTube Criadores Que eu acompanho sempre O assunto é esse mesmo Qual é uma duração Boa para os vídeos O algoritmo do YouTube Prioriza vídeos mais longos Podcasts com mais de uma Aí ele vem explicando Eu posso passar tudo Eu acredito que não tenha problema Eu passar esse vídeo aqui do YouTube Mas Sistema de Pesquisa e Descoberta Ele vem explicando Como que o YouTube Trabalha em relação A vídeos curtos e vídeos longos Ele vai dizendo Como funciona o sistema de pesquisa Vou separar a parte aqui Que ele fala Sobre vídeos longos E vídeos curtos Prioriza os vídeos mais longos Porque os espectadores Preferem esse tipo de conteúdo E eles têm uma retenção maior Do público Os podcasts vão dominar o mundo Mas não é o caso Se fosse assim Vídeos de música Jamais atingirem Uma marca de milhões Ou até mesmo bilhões De visualizações Ele está explicando Exatamente isso Que para o YouTube Não importa muito O tamanho do vídeo Porque senão Vídeos de música Ou seja A música tem o que? Três minutos Um exemplo Digamos que fosse um clipe Com quatro minutos Ele não atingiria Milhões e milhões De visualizações O YouTube não distribuiria Esse tipo de vídeo Coisa que não é o caso Até bom ele falar Em vídeos desanimados Porque eu faço Desanimado É porque eu tenho um viditum Aqui no canal Eu já fiz um vídeo Explicando como funciona O viditum Que é um programa Pago Eu comprei esse programa Hoje deve estar na fase Uns 300 reais Mas é muito bom Você fazer vídeos animados Qualquer coisa Vocês recorram Na descrição do vídeo Que tem o link dele Porque daqui Para o final do ano Começa a aumentar A carga de procura Por vídeos animados É natural O segundo semestre Porque vai vir Dia das crianças No segundo semestre Vem Natal Essas coisas todas É muito procurado Para quem trabalha Com vídeos animados Eu no caso Esse ano Vou tentar Vou me arriscar A fazer vídeos Para algumas empresas Vídeos animados Porque o viditum É tão simples de fazer Que eu consegui Já fazer vários vídeos Sobre isso Mas ele disse Se não os vídeos animados Também não faria sucesso Porque vídeos animados A gente não pode fazer Um vídeo animado De 10 minutos Ninguém consegue Nem eu acho Que nenhum design Apenas que o canal Seja preparado para isso Os vídeos são 2 minutos 3 minutos no máximo Os sistemas de pesquisa E recomendação do YouTube Usam centenas de sinais Para determinar Como os vídeos Serão classificados Sem dúvida A duração média Da visualização do vídeo E o percentual médio assistido São alguns dos critérios Considerados Ou seja Duração média De visualização E percentual médio assistido Lembra que eu falei No início do vídeo Que a matemática Não é tão simples É isso aqui Que influencia Ele está deixando Bem claro Que tanto faz Do vídeo ser curto Ou ser longo O que importa É a duração Da visualização E o percentual Isso não significa Que você precisa Começar a gravar Vídeos mais longos Só para que tenha Uma duração maior Outros criadores Já tentaram essa tática E quase sempre o vídeo Acaba tendo um desempenho Pior ao invés de melhor Se a qualidade dos vídeos Cair E os espectadores Abandonarem o vídeo Mais cedo Não será um sinal positivo É como todos os vídeos É aquele gráfico Que a gente vê sempre Tá vindo E bum Caiu Caiu no minuto 1 em 30 Então se todos os vídeos Tiverem caído no minuto 1 em 30 Você vai ter que descobrir O que você está falando Nesse minuto 1 em 30 Em todos os vídeos Estou dando errado Se você tiver a opção De fazer um vídeo Incrível de 20 minutos Que vai manter as pessoas Interessadas Ao invés de um Conteúdo tão bom quanto Mas com a metade Dessa duração O vídeo maior Receberá mais exposição É possível O motivo é que Os espectadores Talvez prefiram A versão de 20 minutos Os espectadores Que assistem a versão De 10 minutos Talvez não encontram Algo tão interessante Para ver Depois do vídeo É exatamente O que eu mostrei Nos meus testes de vídeo O YouTube Ele quer que a pessoa Fique na plataforma Se eu faço um vídeo De 20 minutos E ela ficou 10 minutos Naquele vídeo O YouTube Fica muito feliz Porque a pessoa Ficou 10 minutos Na plataforma Mas se eu faço um vídeo De 5 minutos E ela acabou Aquele vídeo Ela vai ver um outro vídeo Seja meu Ou seja de outra pessoa Na plataforma ainda O YouTube E também fica feliz Então ele vai distribuir Esse vídeo Em 5 minutos Filmeu de 20 minutos Com 10 minutos Sendo assistido Com certeza Ele já vai distribuir Porque ele sabe Que por média Toda vez que ele Indicar aquele vídeo A probabilidade De uma pessoa Assistir 10 minutos Do vídeo Pelo menos É muito grande E esse número Para o YouTube É excelente Que a pessoa Fique dentro da plataforma Ou saiam do YouTube Menos satisfeitos No entanto Sabemos que o tempo Que um espectador Passa assistindo A um vídeo É apenas uma das métricas Que avalia a satisfação Por isso agora Estamos usando Pesquisas de satisfação O YouTube Está implantando isso Eu já peguei Duas vezes Pesquisas sobre isso Porque eu assisto Muito vídeo Como eu falei para você Todo dia eu assisto No mínimo 3, 4 vídeos Todo dia E sendo um sempre Que não tem nada a ver Com o meu nicho de mercado Mas para que Mario Você gosta de ouvir Outras coisas? Não Porque às vezes No outro nicho de mercado Estão fazendo coisas Durante o vídeo Que eu posso trazer Para os meus vídeos Acrescentar valor Nos meus vídeos Talvez você até já tenha visto uma Essas pesquisas podem Aleatoriamente Que os espectadores Classificam o vídeo Depois de assisti-lo Ele vai mostrar agora Por que dessa pesquisa Isso independe Do tempo do vídeo Isso nos ajuda A entender ainda mais A diferença entre um vídeo Que fez você perder tempo E um que valeu Cada minuto Qual a melhor abordagem Para os criadores Não se preocupe Tanto com a duração Do vídeo Como dizem por aí A duração deve ser Proporcional ao conteúdo Se você precisa De apenas 2 minutos Para transmitir sua mensagem Então grave um vídeo De 2 minutos Se vai precisar De 20 minutos Então que seja assim Se os espectadores Se os espectadores Realmente curtem o vídeo Nossos sistemas de pesquisa E descoberta Vão mostrar esse conteúdo Para outras pessoas Espero que isso ajude Então é exatamente isso Que eu venho batendo Na tecla aqui Que não importa O tempo do vídeo O que importa É você entregar Um vídeo de qualidade Um vídeo de valor Então tudo o que nós vimos E o próprio YouTube Acaba nos falar Independe do tamanho do vídeo O que importa É o que nós vamos entregar Dentro do nosso vídeo Então vamos recapitular Algumas coisas O que é mais importante É nós entregarmos O que nós prometemos Sim Botou na capa e no título Entregue o que você prometeu E procure entregar ele completo Não faltando pedaços E depois Garantir a qualidade do vídeo Um áudio bom Uma iluminação boa Uma apresentação boa A melhor dicção possível Que nós podemos falar Eu tenho uma escrita Que é a Eliana Abreu Que ela adora Quando eu falo isso Capricho Nós temos que fazer As nossas coisas Com capricho Isso tudo feito Volto a repetir Tanto faz O tamanho do vídeo E eu Aqui do Mário Massim O canal Mário Massim Vai continuar Sem se preocupar Com o tamanho do vídeo Queria muito agradar a todos Mas Eu vou continuar fazendo Meus vídeos Sem se preocupar com minutos Minha preocupação Vai continuar sendo a mesma Entregar por inteiro O conteúdo A pessoa acabar Meu vídeo E falar Poxa Aprendi E se você ficou comigo Até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo Tchau 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 Tchau